O Ministério da Saúde tirou da página oficial orientações sobre o uso da cloroquina no tratamento da Covid. O documento apagado tinha indicações de tratamento precoce da Covid, entre elas o uso da cloroquina, que comprovadamente não é eficaz no combate à doença. A nota é de agosto do ano passado, da gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello. A revelação foi feita pela revista Piauí. A assessoria do Ministério esclareceu que a orientação foi retirada porque está sob análise, vai ser atualizada. A nota não foi oficialmente revogada. Questionado pela TV Globo, o Ministério não deixou claro se a nota está ou não valendo. Paulo Almeida, diretor do Instituto Questão de Ciência, lembra que boa parte do mundo já se manifestou contra o uso da cloroquina. A ciência já pacificou a ineficácia do uso desse medicamento há meses, desde o ano passado. Então, não ter um posicionamento muito frontal, muito objetivo em relação à ineficácia do uso de cloroquina para tratamento de Covid é um enorme erro do nosso governo federal. O uso de cloroquina foi um dos principais questionamentos ao ministro Marcelo Queiroga ontem na CPI. Durante as mais de nove horas, ele se esquivou para não entrar em confronto direto com o presidente Jair Bolsonaro, defensor do tratamento. E ao responder, citou 27 vezes a Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Queiroga disse que pediu à Conitec que analise o uso da cloroquina. Essa é uma questão técnica que tem que ser enfrentada pela Conitec. Então, eu já pedi para a Conitec. Eu encaminhei à Conitec o pedido de elaboração. A Conitec foi criada em 2011. Ela assessora o Ministério em orientações sobre o uso de medicamentos e também de protocolos clínicos a serem adotados em todo o país. Mas as reuniões mais recentes da Conitec, de abril e maio, não trataram do assunto. Além disso, o governo vem sendo cobrado pela falta de um protocolo para tratamento da Covid como um todo. Especialistas dizem que a falta de uma regra nacional, depois de mais de um ano de pandemia, prejudica a atuação dos hospitais. A assessoria do Ministério da Saúde confirmou ao Jornal Nacional que o debate ainda nem começou. Só deve chegar à Conitec na semana que vem.